Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Clara, Clara Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Choveu, choveu, cheiro de terra molhada Água que veio do céu abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me encantou Choveu, choveu, o cheiro de terra molhada Água que veio do céu, abençoada Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Quando a cigarra cantou, clareou, clareou Quando a cigarra cantou, clareou, me enganou Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar Vou pedir Santa Clara para clarear Vou pedir Santa Clara para me ajudar